A magia celta andou à solta em Carvalhelhos com a realização da primeira edição da céltica Festa Castreja. O Castro de Carvalhelhos, um dos mais importantes povoados fortificados existentes no Conselho de Boticas, foi o mote para a realização desta festa, um lugar especial onde permanecem as marcas deixadas pelos povos de outros tempos. Pensamos fazer algo que identificasse a população deste Conselho. Como é sabido, a cultura castreja passou por aqui, aliás o legado que nos deixaram, quer os castros, quer a própria simbologia da Arqueologia Nacional, que é o nosso primeiro calaico ao castrejo, que foi encontrado num castro de Boticas, num castro de Lazeiro e mais propriamente. E portanto, este evento não é mais uma feira medieval, não, é um recuperar, é um relembrar das tradições do povo que viveu neste território, neste Conselho, há 2.500 anos. Durante os dois dias, os visitantes puderam usufruir de bons momentos musicais, assistir às recriações históricas que iam sendo feitas ao longo do evento e puderam deliciar-se com a incomparável gastronomia barrosã. Para além disso, os visitantes tiveram ao seu dispor produtos e artefactos característicos do Conselho. Aproveitamos sempre estes eventos e não fazemos um evento só por fazer, também queremos trazer dividendos para o Conselho. Neste aspecto, queremos divulgar o Conselho, divulgar o nosso património, as nossas culturas, as nossas tradições, mas também divulgar um pouco os nossos produtos. E aqui aproveitamos a questão gastronómica para aproveitar e divulgar os nossos produtos, quer a nossa carne barrosã, quer o nosso pão-centeio, os nossos enchidos, o nosso mel. Enfim, são estas atividades que se vai catapultando e que vai divulgando as tradições, os produtos endógenos desta terra. Porque os produtos confeccionados, quer neste evento, quer na própria restauração do Conselho, é produtos das nossas gentes, das nossas terras, do nosso povo, e que têm esta especificidade própria de produções familiares e de qualidade. Apesar do São Pedro não ter dado uma ajudinha à festa, o presidente da Autarquia Botiquense garantiu que a céltica Festa Castreja irá realizar-se novamente no próximo ano. Garantidamente vai haver a segunda edição, porque nós lançamos este evento e vamos também sentindo a adesão. Foi sucesso, independentemente do que estragou um pouco as condições climatéricas, obviamente, houve muita gente que não vem, porque chove e chove torrencialmente, mas aguçou o apetite. Iremos ponderar a data, para não ser tão incerta e não ter estas vicissitudes, mas é um evento que será realizado garantidamente para o próximo ano, com outras condicionantes, com outras novidades, para atrair mais gente ao Conselho de Ticas. Para aqueles que não tiveram possibilidade de visitar a primeira edição da Céltica, podem agora ver alguns momentos do evento. A Céltica e a Céltica A Céltica e a Céltica A Céltica e a Céltica e a Céltica A Céltica e 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 a Céltica.